Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Vamos embora de temas? Vamos embora, né? Bom, tô trazendo pra vocês esse tema que eu vou fazer agora, esse tema me mandaram já no WhatsApp, tá? Me pediram pra atualizar sobre isso, eu achei interessante porque tem um tempo que eu realmente não faço um jogo assim, né? Então, vamos lá! Janha, mãe, Demetrius, Demi na mesa! Bom, vocês estão sabendo também que eu já tô com o meu novo número de WhatsApp, já comprei outro chip, o número tá aí na descrição do vídeo. O WhatsApp é para contatos de consulta, galera, tá bom? Se você desejar uma consulta particular comigo, o WhatsApp tá aí, me chama lá, tá? Para outros assuntos, como sugestões de vídeo, me deixem na comunidade, toda semana eu abro lá o espaço pra vocês deixarem os temas. Eu fiz praticamente todos os temas essa semana, acho que ainda tem mais uns três ou quatro lá. Gostei muito da participação de vocês, é isso aí, o canal funciona desse jeito. Tá, tô trazendo tudo, quase tudo. Faltam alguns ali, mas utilizei bastante. Vamos lá, quais são os pensamentos do Jan pela Demetrius, né? Vamos ver os pensamentos e os sentimentos do Jan pela Demetrius no momento. Quatro de espada. Pera aí, Jair. Uma pelinha aqui no meu dedo, sabe como não? Seis de copas, dois de paus, o louco. Esses são os pensamentos do Jan. Quais são os sentimentos dele por Demetrius nesse momento? As de espadas. Seis de ouro, duas de copas, quatro de ouro. Bom, vamos lá. Nove de paus. As dificuldades. Bom, o que ele pensa em relação a Demetrius de mim? Que ele vai ter que dar um tempo, um pouco, de encontrar, de matar a saudade, tá? Quatro de espadas, dando um tempo ali, né? No seis de copas, né? Que ele é o amor do passado. Dois de paus, né? E o louco. Então, dando um tempo aí, talvez de encontrar, dando um tempo, talvez, de tomar alguma decisão. O louco fala de deixar para trás o passado, né? E seguir adiante. Então, como saem o seis de copas aqui, não está falando dele deixar para trás, porque tem um luz de paus, né? Então, aqui fala de deixar quieto um pouco essa questão do passado, deixar para decidir mais à frente. E aí, vem o sentimento. As de espadas. Seis de ouro. Aqui fala do que ele sente em relação a essa questão de se doar, né? Dois de copas e quatro de ouros, um sentimento sólido, de estável, né? Porque o quatro de ouros é a estabilidade. Então, existe. O que ele sente? Ele sente empatia, ele sente força. Os pensamentos dele, né? Os sentimentos, os pensamentos dele estão ligados nela. Dois de copas aqui, galera, tá? Então, o que eu posso dizer? Que o Jan, ainda que pense que nesse momento não pode estar com ela, a vontade na cabeça dele é de tá, o louco. Ele está no seu emocional, no seu pensamento ligado à demétrica. Dois de copas, quatro de ouros aqui. Não tem como dizer que o sentimento não é sólido, tá, gente? Então, tá aí. Atualizando os pensamentos e os sentimentos do Jan pela Demétrica. Vamos ver a Demétrica Azdemir. Vamos ver o que pensa a Demétrica Azdemir em relação ao Jan e a Mal. O que ela pensa, né? O que ela sente? Vamos primeiro ver aqui. Vamos sacudir bastante as cartas, né? O que a Demétrica Azdemir em relação ao Jan e a Mal. Ele pensa, cavaleiros de espadas e dez de copas. Ela acha que o rei de paus, ela tá pensando no fato dele segurar o ímpeto, né? Que é o cavaleiro de espadas, que é tomar atitude, né? Para um dez de copas, para um relacionamento mais sólido. Então, ela tá pensando que ele está segurando, tentando dominar as emoções. Ela tá mais calma, tá aguardando. Vamos ver o que ela sente pelo Jan? O que a Demétrica Azdemir sente pelo Jan? Vamos lá, né? Três de paus. O sol. Três de copas. Ah, gente, fala sério, né? O louco também no corte. A vantagem de estar juntos, jogar tudo pro alto. E contar pra todo mundo, né? Tem uma música que dizia, eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. É mais ou menos o que eles pensam, tá? Às vezes tem vontade de fazer. Porque tanto ele no pensamento tem o louco, como ela no corte tem o louco. O que ela pensa do Jan? Pensa que o Jan está se segurando, né? Está segurando a onda dele, né? E o que ela sente? Três de paus. Ela pensa bastante nele também, tá? É o sol. Três de copas. O nove de copas. Gente, o que ela sente por esse homem? Três de copas fala de uma reconciliação feliz. Um sentimento. Nove de copas, ela é tudo de bom na vida dela. O sol intensifica essas duas cartas positivas de copas, né? Então, o que a gente pode falar mais, né? Nem tem muito o que falar, né? Demete, querido, se você quiser um megafonotivo, eu te compro. Compro um e mando pra você, pra você gritar, né? Eu te amo e vou gritar. Vamos ver futuro próximo. O que vai ser? Será que vai ter um pouco? Vamos ver aqui. Vamos ver o que mais o Tarot quer falar sobre o Janzuco e Demete, né? Eita, casalzinho, pra deixar a gente careca. Vamos combinar, né? Vamos ver. Dez de ouro, rainha de copas, um cavaleiro de paus, seis de paus. Não pode ser que eles se encontrem, tá? Estão pensando. Ih, eu acho que estão pensando. É a mãe, eu sabia. Eu fiquei em dúvida da rainha de copas, mas é a mãe dele. Hum. Ixi, olá. Então, gente, o que que eu vejo? Pode ser que eles se vejam, tá? Antes do final do ano. Numa comemoração, alguma coisa em família. Tá? Eu acho que é convite da mãe, a mãe dele tá no meio, tá, gente? A mãe dele está no meio. Então, assim, o propósito do vídeo é saber o que pensam e sentem, né? Atualização. Mas aqui tá saindo umas coisinhas aqui, tipo, situações lá dele com família, encontros. Pode ser que estejam pensando em alguma coisa nesse sentido, mas a gente clareia pra frente. Então, é isso. O Jan e a mãe da Média Zemi com pensamentos bem semelhantes, tá? E sentimentos tombarem. Quem quiser que lute. Beijos. Tchau, tchau.